E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí é carro mano, joga esse troço fora velho, caralho, o cara tá com uma belina velho, ué, não quer trancar rapaz, tira, aí também desde 1910, velho, não tem nem chave esse troço, vai logo mano, guarda que eu quero tirar meu carro, posso tirar aqui? Vai, tira, tira Ah, depois tira essa lata velha, calma aí Cadê, cadê? Aqui mano Deixa eu tirar meu carrinho Tchananana Meu carrinho Ninguém vai entrar nele Fala a frente aí mano, só suja meu carro velho Você colocou isso de mim? Coloquei mano Motorista aqui no... não dá Motorista é um cara mais Tá ligado? Deixa eu dar uma limpada aqui rapidinho Que que é que vocês estão querendo fazer com meu carro Não dá, fala logo O que você tá querendo fazer com meu carro? Dá, mas só pra não tá todo mundo dentro Um teste com os carros Não sei se você viu lá do outro lado lá Que tinha uma Mercedes lá, tava com roda-fruz Sim, sim A gente preparou ela pelo chassi, a roda dela, tudo pra ela pegar uns cernos mais de terra e tudo, entendeu? Pelo seguinte motivo A gente provavelmente iria utilizar esses carros pra escolta, a gente iria utilizar esses carros pra assalto, tá ligado? E pelo tempo com a gente aprimorando nossas coisas, a gente iria melhorando os carros Mas como sempre a gente tem que começar do baixo E aí esses dois carros até agora estão me chamando mais atenção Tá ligado? Ela pela dirigibilidade dela E o torque mais ou menos, tá ligado? E me falaram do seu carro Que ele tem um torque razoavelmente bom E uma velocidade máxima muito boa, tá ligado? Sim, ele é rápido esse carro A princípio que a gente iria fazer aqui agora era ir lá, reforçar ele, tá ligado? Mas reforçar o que a gente tá querendo fazer o que? Blindagem? Não, 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 não é blindagem não É trocar o pneu, é reforçar um pouco o chassi em relação ao Fruz, tá ligado? É melhorar a filtragem do motor, tá ligado? É, porque ele já tá tudo no talo, tá ligado? Só seria possível trocar a roda do carro É, mas então... A lataria, mas... Aí você tá querendo mexer no meu carro que tá massa aqui, né? Só para tipo uma cobaia Não, é, só para o teste, tá ligado? A gente iria reparar em tudo A doce, ela tá cheia dos esquizos Que eles reparam, cheia das ferramentas, tá ligado? E aí depois eu boto ele do jeito que tava aí, tá ligado? Aham, pode crer, pode crer Mas tá ligado como é que tá o carro, né? Tira uma foto logo antes, mano Eu quero meu carro assim, velho Cara, meu carro assim, velho Pensa no seguinte, ó Isso é para um bem maior, tá ligado? Ah, bem maior, tô ligado Mas foi suado esse carro aí, mano É, como o dele foi suado Como todos os nossos foram suados, tá ligado? Sim, sim, mas o meu tá no cobaia, mas tá de boa Vamos lá, velho Meu pai de coçar no carro aí, por favor O que a gente vai fazer? Tem que levar na mecânica? O que que é? É, vamos lá levar na mecânica Bora lá, bora lá, então Meu pai do céu Os caras tão querendo quebrar meu carro Mano as ideias Eles tão querendo comprar um monte de carro igual esse aqui Para fazer algumas coisas junto, tá ligado? Porque meu carro ele é rápido, mano Esse carro aqui Ele tá uma arrancada boa Quer ver, ó Vou botar aqui, ó Ele vai dar uma arrancada boa Já era, mano Já era, ó Já era sem pau, ó Ó Já era, tá ligado? Já tá chegando quase a 350km por hora Olha lá, olha lá, olha lá Estourou o meu taxímetro, velho Já era Aí é isso que eles tão querendo, mano Ah, tá de boa Eu tô aqui já O cara já tá mexendo no meu carro já Vocês tão chegando? Caralho É um carro um pouco rápido, né, mano? Ah, sei como é que é Tem dois mecânicas aqui, aproveita, mano Olha a mecânica Antes os caras chegarem, mano Quero meu carro depois igualzinho, tá? Tá de boa, tá de boa Ah, só isso aí mesmo Os caras tão chegando aí, ó Ah, tranquilo Tá de boa Ó, você é doido, caralho? Hein? Nossa senhora Se você arranhar minha porta aqui, o que você vai ver? Você vai vender esse carro, mano Vai vender essa lata velha sua pra pagar a porta Olha o tamanho dessa caranga aí Meu Deus, ele tiraram a porta Cadê? Cadê? Fala Ele tá falando lá com o cara lá que vai fazer com o carro, né Não, mano Se você não gostar do meu carro, você vai sumir com aquilo ali Isso aqui? Essa lata velha aí? Ixi Ah, tá velha Você tá ligado que tá chamando Todo mundo tá querendo uma dessa aí, né, mano? É, não tem um carro desse, mano É, não tem um carro desse, mano Olha só que carro top, tipo Ih, quem tá conversando ali? Tão trocando ideia? Vai rolar alguma coisa entre os dois? Tem um relacionamento entre os dois? Mano, tu reclamou demais, mano Caralho, mano Mas meia hora que ele tá falando ali já, mano Tá ligado? Já deu papo que o carro já tá todo num talo O que que é mexendo? Ai, caralho Ele tá olhando pra nós e falando alguma coisa Olha lá, olha lá Ficou olhando Olha lá Apontando pra nós Olha lá Ele tá achando que ele quer ver a mecânica também, mano? Pode dar uma Caralho Aí, estão vendo aí Toca lá junto Oh, mas o que churrasco? Trocaram a roda dele aí Todo cuidado aí, ô mecânico Todo cuidado que Eu quero as peças de novo depois, hein, tio Pode estragar, pode amassar se ela tá velha aí Todo cuidado com o meu carro aí, mano Vai trocar a roda e mais o que que você falou com ele? A roda e o que? A roda e algumas coisas no motor e tudo Pode crer, pode crer Fica tranquilo, fica tranquilo Ah, tô tranquilo, tô tranquilo Só tô só querendo ver onde que vai as minhas peças Depois pra botar de volta Ah, entendi É... Vamos... Aí se... Já tô velho olhando, mano Se meu carro não ficar desse jeito de novo, velho Eu vou querer o outro Meu carro já é feico, mano Mano, p*** Fala Nossa É, pode Fica à vontade Se tiver alguma outra implementação nela aí pode Caralho, discutir freio da Supreme, velho Tá vendo, né? Ali, velho Meu Deus, cara Conseguiu estragar meu carro tirando só a roda já, velho Aí eu não sei se tem alguma coisa aí por fora aí, tá ligado? Daqui você consegue colocar aí no motor, sabe? Meu Deus do céu Consigo Agora meu carro vai em qualquer lugar, mano Mas tá completa a tunagem aí, né? Ô... Meclar Tá, tá sim Aqui, ó Ele já tá com o turn em 1 Vou dar uma reforçada mesmo com as coisas dele aí É... Pra ele aguentar 1 Pra não ter aí É, mas se você quiser achar esse para-choque daí assim Ah, qual é, mano? Ah, qual é, mano? Porra 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 Eu acho que não dá pra mexer muita coisa mais não Pois é Acho que não tem muita coisa não Mas acho que mesmo assim ele vai ficar rápido com essa roda, velho Mas aí esse carro aí... Eu não preciso trocar não, a gente não vai ser buzinando não Ah, que buzina o que, mano? Tá... Pô Buzina Eu não quero mexer em nada Eu quero mexer na buzina no carro ainda Aí quanto é que... Ah, é, você que vai apagar lá, vê lá quanto é que é Ô, doutor, doutor, doutor Ô mecânica Aí você tá... Pô, olha aí o que você fez, mano O quê? Você tá encostando um carro ali no chão ali, mano Arranhou a parte da frente, velho Ah, mas... Deixa eu tirar meu carro aí Antes vocês começam a quebrar meu carro, mano Imagina se ele tivesse com... Porra Pois é Ô, seu mecânico, ó Fala, porra Caralho, tá com barulho de água, meu motor Que porra é essa? Aquele... Aquela caminhonete lá, grandona Pra colocar roda off-road no carro é só um milhão, mano, baratinho Ah, ah Ah, pô Paz safada aí, né? É, eu não Ah, esse cara tá bancando todo mundo então, é isso Caralho, tá suprime o disco de freio, velho, ali, velho Top, top Vou fazer um teste aí, tem que entrar mais um ou dois no carro, velho Caralho, do mínimo, 12 mil, velho Vai botar uma porta nova? Pera aí, tô falando que pra arrumar aquela Mercedes ele vai ficar 12 mil pra arrumar ela Ah, aí sim, é isso aí mecânico Bom trabalho pro senhor Olha só, olha só, ó Caralho, o carrinho é muito doido, tio A gente tá com fome de correr, mano Fazer teste, ó Nada, tio, só tô testando o motorzão, ó Cadê? Cadê? Vambora? Vambora? Vambora ver como é que é isso aí Calma, velho Vê se tu não quebra o carro pra chegar lá, tá... Quebrar? Cê tá... brincadeira, mano? Quando eu quebrei um carro, velho? Quando eu quebrei um carro, velho? Você chega lá, chegava lá com o seu Uno lá todo ligado Não, mas é aquele Uno lá foi feito pra quebrar, mano Aí é outra esquerda Caralho Cê quer falar de mim, mano? Olha só a porta ali atrás, velho Olha ali atrás, ali A minha porta e meu carro tá no lugar Tá, tá assim Tá, daqui a gente vai pra onde? Na favela Tá Então vão, guys Vamos direto pra favela, mano Eu vou testar esse carro na reta Como é que ele tá pegando, mano Nossa, esse cara estragar meu carro, velho Olha o outro sem porta E aí, mano? Cês tão pegando o contato do cara aí, mano? Subir, subir Certeza que não vai querer colocar a buzina de palhaço no seu carro, velho Rapaziada Que buzina, mano Tá louco, tá de boa Ela tá mexendo nessa porra, não Amém, rapaziada Pode ir aí que eu vou esperar o mercado Espera esse catrango aí, ô Vende essa porcaria aí, vai em pé, mano Rapaziada, presta atenção, ô Presta atenção aí Vamos lá pra favela lá Que lá a gente vai organizar Tá Vai indo que cabana aqui eu vou lá, beleza? Nossa, pegou uma aderência boa esse carro Já o carro de vocês é rápido, mano? Tenta chegar primeiro aqui, ó Não, meu 250 Ó, já tô pegando 408 aqui, ó Na subida Obrigado, sei como que é Faz É 200 até 300 aqui já Alguém colocou um poste na minha frente, mas tá de boa Falei que eu sei ruim P1 Coitado, já tô lá na favela Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Carrinho aqui, agora ele é bom aqui na rua E é bom na areia, mano Com essas rodas desgramadas Pô, esqueci que esses caras estavam vindo pra cá, mano Já tô até limpando meu carro aqui Meia hora depois ele chega Até esqueci que vocês estavam vindo pra cá, mano Tava dormindo ali no carro Uhum, sei como que é Aí cê vai sujar o carro, mano Cê vai sujar o carro Vai, vai, vai Eu quero pegar o teste, mano Vai ficar de noite esse cara que ele faz teste de noite Vai ficar ruim, velho Ai, ai, ai Vambora Cê já sabe qual o teste que vai fazer? Já tô indo na tavela? Agora não entendi nada, velho Nossa Senhora Seu carro vai ter destruído O que acontece? A gente precisa saber no seguinte Como a gente vai fazer ação e tal A gente precisa saber se o carro é 50 Vamos supor estradas Como essa daqui, tá ligado? Almoço, essas coisas Então tipo, a gente vai fazer vários tipos de teste Velocidade, arranque Entendi, entendi Pra gente poder saber qual o melhor carro pra gente comprar Entendeu? Investir pra favela quando fazer essas ações Entendi, entendi Aí a favela vai comprar alguns carros desses aí Aí a favela vai ver qual Qual a favela Os caras vai ver qual carro melhor Pra poder comprar vários, né? Pra poder comprar, aham Entendi, entendi É bom, é bom É porque aí que acontece Ah, não vai ficar não Por isso que eu tô vindo com a minha Que isso, mano Que porra é essa, velho? Ué, cadê minha Jornalista? Caminhão de jornal, você? É Carai Ah, tá que susto Mas era, você acha que dá ruim se a gente Tipo, deixar os carros lá no desmanche? Lá na área do desmanche Ah, mete esse doido não, velho Mete esse doido não, velho Tem que até montar Chega Você pode deixar esse caminhão lá Deixa ela fazer o teste Não, mano É só pra gente Que a gente vai ter que puxar um carro de cada vez Pra ir pro bagulho Olha que meu carro é um pouco nervoso Beleza Meu carro é um pouco nervoso, velho Aham Moreto ficou no lugar, né? Tá louco Eu nem encostei, mano É, meu carro nervoso Vem brincar com minha jamantinha aqui, porra Esse carro tá querendo andar de ré, mano Vem brincar com minha roda já, velho Caralho, olha o tamanhozão da roda ali Duas rodas traseiras, velho É, parece trator Tá uma porra roda que eu, velho Vambora, mano Até agora eu não entendi, velho Eles vão quebrar meu carro, velho Eu paguei 115 mil nesse carro, mano Eu não tô acreditando ainda Vambora, vambora Mas agora o carro tá adequado pra tá passando por aqui, velho Todos eles, né? Todos eles são com a mesma roda Caralho, até a Dubce deu uma melhorada, velho Estabilizada na terra Sim, na terra agora o carro tá melhor, velho Olha como é que as rodinhas fazem a diferença, velho É, velho É, velho É o que eu falei, tá ligado? Andar muito no asfalto queima muito, né? Só pra você... Tô ligado, tô ligado Tem umas distâncias aí, velho Dá pra ver que tem umas estradinhas aí que dá pra chegar aí Vambora, vambora Vai ficar buzinando ou idiota? É, vai buzindo do palhaço Passou um cara de moto lá já, olha, olha lá O cara ficou olhando, hein, mano Ficou olhando, velho Ficou olhando, prezão Atenção, qualquer coisa a gente tá indo testar os carros pra fazer um evento entre amigos, tá ligado? De carros, assim, SUVs, padrões Só que customizados um pouco pra off-road, tá ligado? Ou também a gente algum dia aí vai organizar um rally, mano Tá todo mundo com a mesma roda É, tipo isso Podia fazer um rally, né, velho Rally da K, mano Esquisito Esquisito Mas se a polícia bater aqui, meu carro que tem 3 AK ali dentro ali Ah, tá E você vai ser preso sozinho, mano Nem te conheço Fala que é uma sua Olha a minha Abre o capuca Abre o capuca, olha aí Abre, abre, abre Abre Boa, boa Pode crer, mano Abre o capuca e tá escuro aí embaixo, é, mano Quer uma lanterna aí não? Fica melhor? Tem lanterna aí? Eu acho que eu tenho no carro, deixa eu ver aqui Não, tô sem lanterna Pode ter que ir no escuro mesmo Pode deixar esse daqui já no grau já, ô, coisão? Pode, pode, pode Beleza Eu quero ver como é que vai ficar esse mercedão aí pra Só pra entender o que vocês estão querendo fazer É melhor tirar logo o capuca e a parte de trás logo não, do carro? Vai ficar mais leve? Não, não Porque na hora ele desmonta, João A gente podia pelo menos depenar o carro dele só pra ver se fica melhor ou não Não, não Não, não Não, não Tá de boa O dele é o primeiro, né, velho O teste Tá, tá Vamos A parte técnica é contigo Você que é o mecânico da indústria Agora vamos ver o que você vai fazer com o carro Mercedão Ah, já tá treçando com isso Pode isso Pode quebrar, né, o meu Esse carro aqui não é bom de fazer aquecimento Boa, boa A estabilidade dele é mais ou menos Caralho, velho Que porra é essa de teste, mano Não é meu carro ainda não, velho Deixa ele, pode quebrar tudo O meu não quero quebrar assim não Caralho, 150 na terra, mano 150, quero ver a estabilidade, boa Eita Ah, depois nós temos que testar os torques dos dois no aeroporto ali Mas a gente tinha que definir os pilotos, né, mano Não, isso aí depois define A questão é o carro Ah, pode crer, pode crer Ah, às vezes você tá fazendo o teste aí, o piloto não é tão bom Mas tá aí, né Beleza Ah, beleza Não vou lá, mano Olha aí Fala na cara Fala na cara Não, vai tá rápido 150 na terra, mano Vem com quatro pessoas ainda, né Tem quatro aqui, né Isso, eita Vai, vai Vai que eu já tô ficando tonto aqui Não, leva eles lá onde foi ontem, leva lá É, eu vou lá ainda Que isso Eles vão cagar mais Espero muito que meu carro seja bem estável Boa Uma desvantagem que o seu carro já tem, infelizmente, esquisito É... Ele não lacra tanto igual esse daqui na frente, tá? Não tô vendo nada Seu carro na frente tá todo claro A gente tem que fazer o trajeto que a gente vai fazer praticamente padrão, né Que é fazer escoltas, essas coisas Não, mas aí quando os ricos vão fazer o trajeto, é o que eu falei A gente tem que ir conversar, vamos supor Igual o cartel fez ali O cartel não faz aqui De perto A gente tem que ir lá Vamos supor Uns vinte minutos antes Programar a rota que vai fazer, entendeu? Aí a galera daqui da fac Ver como é que vai ser a rota Pra gente já começar meio que a posicionar o pessoal Entendeu? Fazer... Pode crer, mas eu acho que isso é Isso que ia acontecer mesmo Provavelmente aqui A polícia já sabia Provavelmente eles deram mole É... Abaixa todos os vidros aí Pra não ir cair cacto em alguém Deixa eu abaixar aqui Não, a real não tem nem vidro Mas tá indo Não, deixa eu mostrar aqui pra mim Ó, é o seguinte Agora o bagulho vai comer O carro... O carro pode desaptar bem aqui, tá? O amortecedor pode ir embora Mas é isso Vai, vai, vai Deixa eu ver Agora eu tô aqui pra aguentar até lá Não, ela não Ele aguentou Meu Deus Eita Boa ó, carai Aqui dá pra fazer umas paradas massa, hein, mano Dá, pô Aqui pra moto tá bom Deve fazer uma parada de rali, tá ligado? Eu já tive desses carros pra andar assim. Nossa, mano. Que isso. Tá com sininho, todo mundo, né? Todo mundo bem. Sim, sim, sim. Caralho, que isso, mano. Os carros ainda estão andando. Nossa senhora, mano. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um corte, guys. Eu quero ver como é que vai ficar meu carro, velho. Vou abrir a boca. Senão vocês vão ver duas vezes o mesmo trajeto, velho. É, eu vou ficar chato. Então já volto. É, aparentemente... Aparentemente já foi as quatro rodas embora. Essa porra vai explodir não, né, velho. Já conserta aí, mano. Felipe, faz o seguinte, Felipe. Vem buscar a gente aqui. Busca o bagunço que ele trazia a dança. A dança que tá com as ferramentas aqui. O pneu, essas coisas aí. Tá de brincar. É que ninguém trouxe a ferramenta, velho. É pra eu ir com a dança? Ninguém trouxe a ferramenta? É, não. Você tá com os pneus, tá ligado? É, os teps. Deixa eu ver se a dança tá desbrancada aqui. Olha só o que aconteceu, mano. Já tinha selecionado os teps dos carros aí. Pega os teps, coloca ali na dança e vem com as ferramentas e tudo aqui, beleza? Vambora, vamo aí, vamo aí. Agora tá de dia. Meu carro tá mais visível agora. Vambora lá. Abininho, ô. Ô bagunça, depois... Eu vou seguir vocês com a dumpster agora, velho. De boa, de boa. Então, cuidado, tá ligado? É um carro novo. Vem, vem. Vem, limpo. Bora, bora, bora. Estou esse cara aí ainda, mandando aquele carro ali. Valeu, vai. Você tá querendo matar meu motor, velho? Olha o arrancado do bicho. Já viu, né? O que? Você não tá acelerando tudo ali, né? Olha a diferença, olha a diferença. Ô, louco, mano. Esse é o carro, velho. Aí, ó. O que é o carro? Vixi, não começou, mano. Já tô sem vidro já, velho. Meu Deus do céu, mano. Não sei o que, mas acho que o Mercedon é mais rápido, não? É, não. Onde vocês estão mais aí, mano? Voltando para... Para os carros. Bora, bora. Boa, boa. Sei lá, eu achei o Mercedon um pouco mais rápido, mano. Ainda tinha até que parar o teste, velho. Aparentemente, o Mercedon é um pouco mais rápido, mano. Acho que o teste deveria ter ser parado, velho. Meu Deus. É, tamo indo. A gente tá aqui passando no fruteiro aqui. Mano do céu, velho. Acho que ele... Pra mim eu nem subi, não, mano. Tá de boa, mas ainda é, mano. Dizem que ele não subiu ali, não, guys. Então, deve ser assim aqui, né? Ele tá indo certinho, tá ligado? Ele tá achando que o meu carro é de rali, mano. Agora é o teste final, naqueles troços cheios de buraco, mano. Vai quebrar meu carro aqui do lado, velho. Tenho certeza, velho. Não é ali, não? Que começa? É aqui? Meu Deus, vai deixar a cerca, caralho. Meu, agora que vai dar aquelas troços, velho. É aqui que quebra os carros, mano. Meu Deus, mano. Ô, guys, hoje eu ainda vou falar com o advogado pra gente abrir empresa lá, mano. Já tô com umas ideias boas. Meu Deus, mano. Já tem gente querendo plagiar a empresa, mas vai falir, não vai adiantar em nada, mano. Que nós aí temos um melhor comercial de empresa, tá ligado? Já definiu o nome, eu acho. Acho que eu vou botar o nome da empresa de palhaços ilimitados. Meu Deus, mano. Isso aqui não é Diego Hipólito, não, velho. Mandar direito aí, velho. Meu Deus, olha como é que tá meu carro, meu carro é novo, velho. Essa escada aqui é um pouco mais dura, mano. É, mas é mais resistente, ó. É inteiro. Ela tá resistindo, hein, mano. Agora é o teste aí dessa rampona, não? Nossa, rampona? Quer subir ela? Pode ficar. Não, não, pode não, pode ir reto. Vou deixar, pera aí, então, calma aí. Vou deixar ela, vou deixar ela. Acho que ela nem foi feita pra isso, velho. Caralho, velho, tá metendo louco, mano. Tá quebrado, mano. Meu Deus, mano. É, já é. Ai, 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 velho. Não, mas o carro ainda anda, mano. O motor não coisou, não, fi. É? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Ah, olha aí. É, mano. É. Vamos embora, então. Tô achando que tinha dado pior, mano. Nossa, aqui é carro de... Tá ligado? Carro resistente. Qualquer coisa, só que abro o eixo aí. Não, sem quebrar o quê, mano. Vamos embora. Pega a peça do meu carro ali, mano. Meu capô ali, ó. Traz aí nesse carro seu. Vou pra isso aqui, não. Ai, já é demais. Nada. Então, acho que afetou sim, Matheus. Meu Deus, mano. Eita, nem vou pegar esse aqui, não. Vamos ver o talo dele. Vamos até o talo, calma aí. Bom, vocês viram o teste. Então, assim que ele tiver resultado completo, eu falo pra vocês qual carro que eles vão... Isso foi lag, tá ligado? Ele não bateu ali, não. Foi lag, foi lag. Aí, assim que ele tiver resultado completo, a gente volta o Kiki, que ela demorou. E eu tenho que falar com o advogado. É, o carro vai chegar lá, mano. Tô falando. Só não... Para de acelerar. Senão ele que morre. Aí, você foi, né? Juvenil. Meu, Juvenil? Eu não parei. Eu falei, não para de acelerar, mano. Mas eu não parei não, ele que derrapou, velho. Nossa, aí que derrubou. Pipou aqui do lado aqui do galpão, aqui, mano. Meu Deus, mano. Como é que comeu o carro, velho? Com vontade de dar um soco nessas merdas, velho. Esses palhaços do caralho, velho. Já falto com vocês, aí, mano. Alô, beijar foda-se o Nino. Ô, isso! Isso, beleza. Não, é porque ele trouxe outro capu lá que eu pedi, mano. Por isso que deu ruim. É, tá bom, mano. Agora vamos fazer os testes. Não, não. O teste já acabou com esse carro, mano. Tá louco? Oxi, você que pensa, vim. Já acabou, mano. Esse carro aqui já tá bem testado, velho. Ah, quer que... É, mas vai ser o seguinte. Vai ser o teste do torque agora, tá bom? É... Só um piloto mesmo, dentro aqui, tá? Vocês, quem passar pelo caminhão primeiro, jogou. Tá, como é que vai ser? Ah, a gente não tem rojão, não, né, mano? Nem ferrando. Alguém tem? Mas calma aí, é quando explode ou quando ele solta? Quando ele explode. Quando explodir. Tá, então demorou. Calma, tá aquecendo o motor, vai sentar de verdade aqui, né? Que isso, o mercedão é muito rápido, mano. Eita! O mercedão é rápido, mano. Falei que eu tinha começado a ralar da pista, hein? Agora só faz o seguinte aí, vai alguém no lugar do tonel aí? Vai alguém no lugar do tonel aí, mano. Coitado! Ai, ai, ai! Tá achando que é o motorista, é? Demorou, então. Você vai ver se é o motorista. Troca os pilotos aí, pra não dar ruim. O cara tá de mercedão, fio. Pra você estragar, você perde a vida. Vai lá. Não tem nem como, mercedão é muito rápido, velho. Mercedão é rápido demais, na nuvem blocada. Agora, vamos fazer o seguinte. Pode se preparar lá, pode se preparar lá. Agora, vamos pra final. É, bom que eu já até sofreu. Se passar reto, já tá ligado. Ô, paizão. Mas aí não dá pra ele, meu. Pega 630 por hora. Aí não dá, vai começar a voar o carro dele, velho. Vai, vai logo, Valariano. Solta seu foguete. Bora, bora, bora. Pode ir, paizão. Pode ir. Para aí, o carro. Prepara o foguetão aí. O que é isso? O mercedão tá muito rápido, velho. Tá muito rápido. Ah, o mercedão tá mais na frente. Opa, quase, hein, pô. Mas esse pneu aqui, mano. Não deu muito bem pro nosso, mano. Mas eu freiei. De onde eu freiei lá de trás. Tá pegou quanto a velocidade, esse Mercedes? Pegou 200, pô. Então, meu até chegar a 200 demora um pouco. O dele é mais rápido. Ó, aqui. Aqui tô 160. 160, 170. Ele já tá quase 200, ó lá. Já tá 200. Vai dar 100, hein. Deu 100. 105. É, o caminhão tá na frente. É, guys. Eu acho que o mercedão é melhor, mano. Aí tem que ver o custo-benefício. O mercedão é 170, né? Então é isso aí, guys. Já foi definido. Meu carro não vai ser utilizado, ainda bem. Safe do safe. Estamos tranquilos. Eu não queria ver. De boa, de boa. Vou dar um cortezinho aqui. E aí eu vou lá falar com o advogado, mano. Vamos ver como é que vai ser a parada da empresa lá. Calmei e já volto. Mano, você tá batendo no meu carro pra quê? Você é idiota. Que batendo, mano. Nem encostei. Pô, velho. Vamos aqui na mecânica. A polícia abordou alguém lá embaixo. Algum de nós? É. É o Arthur. Acho que abordou o nosso. Tá bom. Meu Deus, a polícia tá lá embaixo, mano. Eu não quero nem saber. Vai ter que ser tão bom. Olha a merda aí. Agora o cara tá lá, tendo abordado. O Arthur tá com a minha Duster, né? Guys, é o seguinte. Deixa eu ver um negócio aqui. Rapidinho. Quase de outra. Ele tá aí. Vamos ver. Vou pegar minha pistola ali. Calma aí. Vou pegar a pistola pra quê? Meu Deus. Vai psicar alguém aqui, mano. Alô, alguém nos ouvindo aí. Alô, tá ouvindo aí? Tô, mano. Tô ouvindo. Eu te perguntar uma coisa aí. É você que tá na Grove vendendo os negócios? Não, não. Não é não. Não é não, né? Você já saiu de lá, né? Não, eu tô com as casas lá ainda. Algumas, mas eu não... Eu não tô mexendo lá com nada lá, não. Tá, é porque recebeu informação. Tem uns caras de azul lá agora. Você já viu isso? Vendendo algumas coisas? Não, cara. Não, é tipo assim. Eu vejo os anúncios diretos, tá ligado? Entendi. Se é de azul, eu já não sei não, mano. É que a gente vai dar uma passada lá pra conferir isso daí, tá ligado? Qualquer coisa, a gente vai fazer alguma coisa lá. Ô, bagunça, você consegue anunciar aí? Ah, de boa. Você dá um toque encosto lá também, mano. De boa. Eu já olhei a moto lá. Maneira, hein? Eu já fiz uns testes. Show, show, mano. Curtiu? Top, top demais. Bagunça? Show, mano. Vai, daqui a pouco tu dá um toque aí. Ah, e se o advogado aparecer aí e mandar um toque celular aí. Ah, de boa. Vou mandar um e-mail pra ele aqui. Falou, falou. Falou, mano. Valeu. A ideia é ele não, mano. É outros caras mesmo que tá lá. Vou dar um jeito de pegar esses caras aí, ver quem é, né? Quer dizer, a gente vai passar lá, guys. Lá no movimento tentar comprar alguma coisa. Será que a gente vai fazer? Tentar comprar alguma coisa, hein? Bora, bora. Chegar lá com um papo assim, hein? Não tem que comprar pra saber qual é a favela. Exatamente. Tem que ter produto aí. Então, a gente já deu encostada lá. Os caras estavam vendendo da branca. Da branca é qual? É foda os caras vendo o vídeo que a gente vai fazer uma parada. Já pega e tenta fazer lá, né? Bagunça. E já tem empresa de segurança. Pegaram a minha ideia também já. Mas essa o cara vai falir, porque eu vou abrir. Eu vou abrir e fazer umas paradas top, você vai ver. Guarda o colete. Não consigo. Ó, fica ligado aí, mano. Só chega andando, pergunta, ó. Eu quero comprar uns negócios aí, pá. Vamos ver, vamos ver, guys. Vamos ver se ela tem gente aqui, mano. Americano. Buzina aí. Americano. Mas eu acho que tem alguém por aí, mano. Tava que comprar os produtos, mano. Calma aí, peraí, peraí, peraí. O cara tinha um pegou aqui, mas eu voltei aqui. Vai fazer o quê? Ele vai tentar dar mal. Pegou o cachorro do cara pra você, mano? Marquimorde. Deixa eu dar uma volta aqui, calma aí. Os caras sumiram, mano. Nem nada. Os caras estavam aqui, mano. Já nem estão mais. Deve estar tudo dentro de casa, velho. Eles devem estar por aqui. Quem está de fogueteiro aí na frente? Aqui é a Grove, né? Caramba, por aqui, mano. Vou tentar dar uma chamada no ilegal pra ver se aparece alguém. Vai. Dá um toque no ilegal, só pra ver se aparece alguém. Vai aí. Helicóptero? Vou recepcionar. Não, eu tô de tégora aqui. Vou ter que ir pra Nair, mas tarde eu vou. Você é polícia federal. Ah, beleza. Nossa, olha ali a polícia ali. Ô, Lipe, cuidado você, então. O Iki não tá tendo visão de nada. É, mas recepciona aqui. Qualquer coisa em cima da rádio. Você é polícia federal. Tem mais alguém na favela aí? O cara vai perguntar se tinha a cara. Ih, desceu, desceu, desceu. Ih, tá porra, caiu, mano. Fodiu. Tá porra. Vai embora, vai embora, filho. Tem cara morto, cara morto. Calma aí, calma aí. Eu vi quem é que tá ali. Vou ficar no matinho. Quem é que é? Já que eu tô sozinho aqui. Tem ninguém lá na frente. Caralho. Nossa, mano. E aí, mano? Vamos embora. Que porra foi essa, velho? Caralho. Nossa, ele caiu, velho. Olha o cara correndo, olha o cara correndo. Caralho, é como se não tivesse amanhã. É, mano. A gente vai ter que pegar de surpresa esses caras. Tô com uma coisa aí, eu tava falando só coisa ali. Já era, os caras não estão aqui não da Grove, mano. Eles estão vendendo uns negócios aí que não é pra vender. Tá, agora sim. A gente vai falar com o advogado. Nossa, é até que tem um braço que tá querendo falar com os caras. Vamos embora, vamos embora. Eu quero saber de nada não, irmão. Você só vai chamar o mecânico e consertar essa porra. Ô, parceiro. Por que tu chamou ele de vagabundo, velho? Irmão, só quero que você conserte essa porra aí. Eu só vou dar o toque logo. Eu tenho nada a ver não. Não tenho nada a ver não. Não tenho nada a ver não, então. Não tem nada a ver não, né? Só dá um papo então. Calma aí, então. Eu vim, eu vim falar. Eu vim falar. Por que tu me chamou de vagabundo, velho? Eu sou trabalhador aí, tá ligado? Você é trabalhador, né, irmão? Eu não gostei, rapaz. Não pode apagar o carro não? Tá novinho o carro, cara. Dá um papo aí, mano. Desce com os negócios aí na cidade aí. Vamos pegar uns caras aqui. Na minha mente é que não bateu não. Desce aí, vamos pegar uns caras aqui. Aonde? Só espera aí, seu palhaço. Desce aí. Tá aqui na frente aqui do banco aqui, mano. É trollagem, caralho. É trollagem, né, irmão? Trollagem. É que pra minha mente aqui não bateu não, tá ligado? Bateu não. Você quebrou a parte de trás da frente do meu carro, irmão. Tá louco, mas pode chamar o mecânico aí. Quem bateu foi tu, irmão. Só tu chamar aí. Como chama aqui, rapaz? Vai chamar o mecânico, mano. Como é que tu ando com um carro baixo desse daí, velho? Ué, mano? Tem rua pra isso, né, mano? Nossa ideia, o cara abeteu a porrada do meu carro. Não queria apagar não, tio. Deixa aqui a tua apagar, não. Pera aí que aparentemente ele vai apagar aqui a parada. Alguém tava me ligando, velho. Não sei o que é ali, mano. Pera aí. Mecânica ali na esquerda, mano. Aonde? Na esquerda ali, mano. Quer ir lá? Bora lá, pô. Bora lá, mano. Dá um tapa no carro aí, já era, mano. Vai tomar no certo, pô. De novo nessa mecânica, velho. Eu vou dar um corte aqui, mano. Porque eu já ia direto falar com o advogado. Só que o cara bateu no meu carro, mano. Parece que é doido. Aí, vambora lá falar com o advogado, mano. Troquei de carro, já consertei lá, mas vou deixar guardado. Porque aquele carrinho tá muito rebaixado, cê é louco, mano. Nossa, esse vermelhinho tá muito top. Alguém fala que esse carro tá feio, mano. Tá de brincadeira, mano. Olha isso, velho. Que isso. Já vou botar o vidrinho ali pra cima. Vamos ver se o advogado tá aqui, mano. A geota falou que o cara tava aqui, né. Ah, já... Eu pensei que era um carro parado aqui, mano. É aqui que o cara tá, né, mano. Deixa eu botar aqui a parada. De boa. Tá destrancado. Nossa, tomara que o meu carro esteja aí quando eu voltar, mano. Esse cara aqui é palhaço. Rouba à toa, mano. Tem que ficar esperto. Tomara que ele tá aqui. Tomara, tomara, tomara. Não tá aqui, mano. Cadê o advogado, velho? Mano, vamos fazer um teste de quê, velho? Acabei de pegar um cachorro ali. Roubei na cara dura, tá ligado? Eu vou botar esse cachorro lá dentro, mano. Será que ele consegue sair de lá? É uma parada interessante que eu tenho, mano. Olha aqui. Vamos ver como é que vai ser a reação dele aqui dentro. Ih, cachorro, vem. Chega aí, garoto. Vem. 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 Caralho, o cara vai ficar doido, mano. Acabei de pegar um cachorro ali. Vem, garoto. Ixi, ele tá olhando pra lá, mano. Ele nem anda, velho. Nossa, o cachorro é pesado, hein, mano. Vamos olhar pra lá, vem pra cá. Chega aí, tio. Deixa ele aí, deixa ele aí, tá de boa. Tá bonito, tá bonito aí, cachorro. Fica aí. Caralho, até que feio. É, mano, a vião do cara demorou aí, velho. Tá caramba, velho. Cadê, cadê? Vamos subir, subir? Eu tô até com medo, tô até com medo de entrar, rapaz, nesse. Ué, vou lá, mano. Acho que dá sim, tá aí. Eu tô com medo de entrar nessa porta. Vocês vão ver o cachorro agora, mano. Vamos ver. Eu subiu quando eu tô nas portas, assim. Vem, vem, vem. Acho que tá de boa. Foi, foi, tá tranquilo. É a porra de um cachorro. Ué, você tem cachorro agora, mano? É, eu vou assim que eu quero o cachorro aqui, mano. Tá, porra. Eu acho que você tem cachorro. Como é que é o nome dele? Não, mano. Como é que é o nome do cachorro, mano? É Luan, o cachorro. Ah, Luan. Ah, Luan, mano. Pode crer, pode crer. É um cachorro massa aqui, mano. Você tem um caúcho, esse cachorro aí, mano. Pode crer, não é nada, mas esse cachorro é meu, tio. É seu, esse cachorro aí. É meu, mano. Tá, não, tá, não, tá, não. Deixei até ele fora do tapete ali, mano. Fala aí. O Luiz voltou aí de recesso, sabe? Sim. E agora ele já liberou lá pra ainda prosseguimento ao seu processo de abertura de empresas de firma. Aí sim, hein. Aí eu só preciso só... Rapaz, demorou só um pouquinho. Mas vamos aproveitar, hein. Sim, sim. Tem que aproveitar aí que eu tenho que ir na cidade. Costuma ser rápido essa abertura de firma, sabe? Aí o que eu tenho que fazer agora, nesse passo? Então, aí nesse caso, o senhor vai tentar me passar o dado da empresa, sabe? A gente vai usar duas empresas. No caso vai ser uma empresa, só que uma vai ser a pessoa, né? O nome do grupo, empresarial. E o outro vai ser o nome fantasia. E o ramo que o senhor vai seguir. Entendi. E a empresa, no caso, o nome fantasia que o senhor vai ter usado. Vai ser uma... Um grupo vai ser responsável por todas as outras. Ah, sim. Se eu quiser abrir outras empresas, vai ficar nesse grupo. Exatamente. Ah, pode crer. Como que tá lá o seu, John? Ele é Easy For Play, né? O nome da minha empresa é Easy For Play. Ah, pode crer. O nome do imobiliário... Ah, não, não. O nome do grupo é... Putz, mano. Como é que você colocou lá? É Cash... Cashback, não? Então, porque aí o senhor pode... O senhor pode abrir um CNPJ e depois a gente vai só... Pode abrir quantas empresas quiser. Entendi, entendi. Não, então eu já tô... Eu já tenho até em mente aqui, já, e tal. É bom, se o senhor abre uma empresa de segurança, assim. O senhor vai poder prestar o serviço de segurança. Entendi. Se o senhor abre um lava jato, por exemplo, o senhor vai ter que abrir outra empresa. Pode crer. Aí eu passo os nomes agora pra você? Isso. Aí eu vou botar... E tal o nome do grupo. Nome do grupo, você vai botar Tonhões. Tonhões? É, Tonhões. Tonhões Limitado. Olha o nome, nada a ver, velho. É, o nome meio chamativo, né, velho. É que isso é um nome que o cara bate o olho e o cara fica com medo, né, velho. É, mano, se o cara bater o olho nesses Tonhões aí vai machucar, mano. Você é louco. Exato. Tonhões Limitado. Certo. Tonhões. L-T-D-A. E qual vai ser o nome da... Vai ser a empresa de segurança, né? É, agora é o nome da empresa, velho. O nome da empresa que eu vou abrir de segurança. Pode falar? Pode falar. Secu. Secu. S-E-C-U. C-U? É. S-E-C-U. Secu. Show de bola. É... Vem de security, né? Entendi. Então é uma abreviação, né? Secu, L-T-D-A também, né? Secu, L-T-D-A. Não, aí no caso vai ser só uma empresa mesmo. Ah, só uma, só uma mesma. Então só Secu, né? Você pode usar serviço de segurança? Qual vai ser o ramo que vai ser? Só botar... Seguramento, né? Deixa eu ver aqui. É... Vai ser... O seu vai trabalhar segurança patrimonial ou de pessoas? É... Os dois ao mesmo tempo. Pode botar então... Secu limitado? E aí. Fica bem. É Secu, rapaz. Secu limitado, eu falei. É bem estranho, isso aí, né? Secu limitado. Secu limitado. É. A gente tem que engasgar aqui agora. É, mano. Você põe Secu seguro, né, mano? É, por... Mas aí é mais pra seguradora, né, velho? O meu vai ser mais de segurança. Então pode ser Secu limitado. Ou você põe assim, Secu, eu guardo, mano. Sei lá, mano. Pode ser também, mas acho que limitado. Deixa eu dar mais nome profissional, né? Secu, eu protejo, tá ligado? É, eu acho que isso aí que o John Paul ficou melhor, hein? Secu, eu protejo? Acho que não. Deixar limitado mesmo. Porque é mais, é... Mais, tá ligado? Mais profissional, velho. Você bota limitado no final assim, mas... É que às vezes é sem limite, né, mano? Mas tá de boa. Exatamente. É mais limitado mesmo, porque... A gente não sabe o limite. Então tem que ser ilimitado. O que eu tô falando? É o quê? Então tem que ser ilimitado. Hum, tá mais ilimitado pra dar ruim. É, mas... É, porque ilimitado é sem limite. Você falou que é sem limite? Ah, eu vou deixar limitado, porque tem algumas coisas que não pode fazer. Posso... Posso dar uma dica aqui? Hã? Ficar melhorzinho? Por que não bota Secu, Segurança e Vigilância Privada? Fica... Profissional, pô. Ah, não. Vou deixar só assim mesmo. Secu limitado, porque... Secu... Porque é uma coisa que pega na cabeça da pessoa e não sai, tá ligado? Acho que é uma coisa fácil da pessoa memorizar. É muito nome. Eu quero algo pra colar na cabeça da pessoa, do nome da empresa. Vai ser mais cachorro pra você, né? Pessoal e patrimonial, né? É, exatamente. Aí agora vai ser o seguinte, né? Eu tenho que te passar aquela metade da grana. Aí você vai levar pro juiz. Aí quando ele liberar, eu passo a outra parte sua e a do juiz. Isso, eu vou fazer o documento aqui, vou enviar pro juiz. O senhor vai ter que assinar, tá, esse documento. Aham, de boa. Depois eu vou te mandar pro e-mail, aí depois você só me retorna ele já com a sua assinatura, pode ser? De boa, de boa. Eu mando pra você. Aí eu vou pegar esse paneio aqui e envio pro juiz. Eu vou mostrar pra você esse papel, tá, guys? No final do vídeo. De firma, sabe? De boa, de boa. Aí eu preciso de quem agora? Aí no caso eu já vou redigir, você só vai me passar só aquele valor. É, qual que é o valor mesmo? Eu te cobrei 85 mil, né, Raí? Aí eu vou pedir 50% do valor agora. Então é 39, né? A temática tá boa. É quanto? É 42,500? É, ó. Qual que é a sua conta? Eu tava querendo pagar menos, né? Chegou aí, ó. Chegou, então. Então eu vou te mandar lá e-mail lá com o documento. De boa. Aí o senhor dá uma lida lá e depois me envia eles já com assinatura. Tranquilo, tranquilo. Eu vou fazer isso já daqui a pouquinho, já. Só sem mandar. Se o senhor não quiser assinar, você pode colocar o polegar lá, o dedão. De boa, de boa, de boa. De boa. Aí é... Aí você acha que quanto tempo, mais ou menos, isso aí agora pra firmar a empresa? Então, eu vou mandar agora pro juiz. Se você me mandar a assinatura lá, eu envio pro juiz, aí vai defender meio que dele, sabe? Ah, então tá tranquilo, então. Já teve caso de abertura de empresa aí que o cara fez... O juiz já liberou no mesmo dia. Negativo. Ué, que cocaria de número é essa, mano? Que tá aqui então? Google Advogado. Esse aí deve ser outro advogado. Não, eu nem... Ixi, então eu vou até... Aí eu ia ligar pro cara errado, velho. Calma aí. Fala o número de novo. Aí como é que é o nome do senhor aqui? Marcelão. Marcelão. Demorou, já tá adicionado aqui. Agora sim, ó. Vou dar até um toque aí, ó. Vou mandar aí também. Ih, apesar que eu tô sem celular, só. Tá de boa, tá de boa. Depois você dá uma olhadinha lá, quando você comprar o celular, e bota o seu chip aí de novo. Tá certo. Aí depois só entra em contato aí, então, mano. De boa? Tá, tio. Eu já vou fazer o... Deixa eu levar meu cachorro aqui, que bicho tá com fome. Ih, não quer vir não, mano. Vou ter que deixar ele aqui. Ah, não quer vir, velho. Que merda. O cara já tá vazado, mano. Deixou ele falando sozinho, velho. Cadê os caras, mano? Ô, depois... Eu deixei o cachorro lá, depois eu pego ele, mano. Eu acho que ele gostou de lá, velho. Vai lá, tu guarda ela lá, mano. Ô, Donhão. Hã? Vou lá na Grove ali, mano. Dois palestres. Na Grove? Grove, Grove. Ah, a gente foi lá, dá uma olhada na Grove lá, mano. Não achamos ninguém, mas quando a gente tava indo embora, um helicóptero caiu lá, velho. Então, tem um conhecido meu aí. Os caras roubaram ele ali na Grove, mano. Ele tem o número de telefone, tem o nome e o rumo do cara, tá ligado? Caralho, mas o cara é dali? Então, mano. O cara tava naquele círculo ali vendendo as paradas, tá ligado? Ah, então é isso aí que a gente precisa saber quem é o cara que tá ali vendendo. Só que o cara foi cabaço, mano. Ele passou 90 mil pro cara achando que o cara ia passar droga, o cara sumiu, tá ligado? Nossa, aí foi burro, hein, mano. É, burro pra caramba, mano. Tá louco, tio. E esse carrinho aqui, mano? É, aquisição nova, né? Ah, pagou quanto, mano? Paguei foi 115. 115, pode crer. O bichinho é bom, velho. Na moral, o bicho é bonito, tá? É, eu tava preparando o carro pra te vender ali, mano. 300 mil vezes sem juros, tá ligado? Mas você já comprou um. Tá louco, mano. Então agora eu não posso gastar mais nada, velho. Agora eu tenho que ganhar grana. Eu vou te deixar com a cópia da chave dessa casa aqui, tá ligado? E como aquela ali de cima ali, eu vou vender, mano. Ah, sim. Essa aqui, você tá falando? É, deixa eu te deixar com a cópia dessa casa aqui, mano. Nossa, que carrão, maldito, que carrão, tio. Que é louco, mano. Eu mandei até fazer a cópia, segura aí. Passa aí, passa aí. Vê lá, vê se tá abrindo a fichadura ali. Qual que é a casa? Essa daqui? Oxi, parei. Eu parei atrasado, mano. Isso aqui. Vê a garagem aqui, mano. Tem, tem. A garagem tá funcionando aqui. Tá funcionando, né? Essa aqui, então. Uhum, essa aqui, mano. Vamos ver como é que é a casinha aqui. Olha só, mano. A casa é emprestada, safe, mano. Porra, essa aqui é a casona, hein, mano. Tem, mano. Essa aqui é bem mais apresentada do que a outra, né? Exatamente, velho. Tem até fundo ali, pá. Eu, quando eu venho aqui, mano, tô dormindo nesse quarto da frente aqui, ó. Se quiser pegar o outro ali da primeira ali, ó. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Vamos entrar no carpete aqui, mano. Tem problema, não. Dormo dentro da banheira ali, tá safe. Não, tá de boa. Onde que é o baú aqui, desse lugar? É aqui, ó. Chega aí. Vamos ver aqui, baú, a parada de roupa. Costumo jogar as tranqueiras aí, tá ligado? Você joga aqui, né? Aham. E a roupa? Onde você guarda a roupa aqui, hein? É aí também, mano. Deixa nas caixas. Aqui também? Ah, pode crer, pode crer. Tem aquelas caixas papelão ali no fundo ali, mano. Caralho, mano. Bota as roupas no mesmo lugar que os entulhos, praticamente. Tá de boa. Isso é meio bagunceiro, tá ligado? Pode crer. Dá pra ver, né, mano? Vamos sair aqui. A vizinhança aqui é de boa? Mano, nunca ninguém passa aqui, mocha. Ah, isso é bom, velho. Eu moro do lado da rua ali, ó. O lugar tem um vizinho aqui, tá ligado? Lá eu moro aqui, ó. Caralho, essa casinha é massa, velho. Aqui, velho. Pode crer, pode crer. O outro cagão também mora aqui atrás, aqui nas casas de trás aqui. Entendi. Tem que nem passar aqui, tá ligado? Bem de boa aqui. Pode crer. Não, aqui é bom, tem uma casinha nesse lugar. Deixa eu até lembrar onde que é, né, mano? Tá, tem casa amarela aqui, que eu tô emprestada. Essa aqui é aqui, ó. Ah, não é quebrado, não. Tem uma graninha aqui. Dá pra, de boa. Dá pra começar a parada. Tá. Vai usando aí, tá ligado? Não esquece de não, mano. De boa, de boa. Vou ver se eu compro ali uma parada ali. Tá na garagem aqui, mano. Tá aí? Por isso que o cara tinha passado um real e passou uma BMW, velho. Tá, porra. Calma aí, deixa eu ver. Caralho, o cara me prestou uma BMW, mano. Tá, porra. A gente vai testando, né, velho? Não é meu, é dele. Ele só tá me prestando. Vou pausar. Deixa eu ver. Deixa eu guardar esse aqui e vou pegar ela. Nossa, já tô ficando sem espaço aqui, velho. Caralho, é esse, hein? É, então. Essa aqui é bem mais apresentável. Nós fizemos a hora de encontrar os caras, velho. Deixa eu ver. Entra aí. Deixa eu passar o paninho em volta aqui, calma aí. Nossa, mano. Depois eu vou tentar comprar esse carro dele, fi. Tá, é o que eu tô te falando. Esse aqui é outra pegada, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. É, bom que eu vou testando. Era esse aqui que você queria vender? Era esse aqui, mano. Então, eu vou testando. Se eu, quando eu juntar a grana, tá ligado? Esse negócio de verde, mano. Tô ligado, tô ligado. Só tem que esperar ele amadurecer pra poder ficar bom, tá ligado? Pra correr mais. Pode crer, vai sentir, mano. Carinha rápida, hein, mano. Ah, esse carro é muito estável, mano. Bota assim, mano. Nossa, velho. Quanto que é esse carro, né, concessionário? Tá, 310. Ah, porra, velho. Muita grana. Então, agora com a outra... Estamos com uma casinha aqui, nesse local aqui, ó. Muito bom aqui, mano. Pra gente, tipo, se esconder, fazer alguma coisa, tá ligado, velho? Já tem uma casinha aqui embaixo, mano. Lógico que não é minha, é dele. Ele só tá emprestando. Vambora, vambora. O carrinho tá bom. Então, é isso aí. Será que você vai gostar do vídeo de hoje? Não teve ação, mas a gente teve algumas coisinhas, Os RPzinhos maneirinho. Não vou ficar atacando só a ação. Vai ficar enchendo o saco isso aí. Tá ligado? Vai correndo no meio da rua mesmo, mano. Porra, chama táxi, seu cabaço. Caralho. Ficar correndo aí, seu trouxa. O cara deve ter me xingado, mano. Vocês não estão entendendo, velho. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E agora a polícia vai me parar, quer ver? Com certeza que vai me parar, mano. Tem certeza absoluta. Não parou. Valeu, falou. E fui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho